Boa noite. As deficiências na geração de energia no país vão bater no bolso do consumidor. O baixo nível nos reservatórios das hidrelétricas levou o operador nacional do sistema a cortar o fornecimento em várias regiões do país esta semana, deixando milhares de pessoas sem luz. Para evitar novas medidas semelhantes, o Ministério de Minas e Energia decidiu botar em operação às usinas térmicas da Petrobras, que tem um custo de operação mais alto. A medida anunciada pelo ministro Eduardo Braga vai deixar a energia elétrica mais cara em todo o país. No Rio Grande do Sul, a elevação na conta de luz deve chegar a 55%. O novo reajuste, explica este economista, deve impactar em cheio o orçamento do consumidor, que já enfrenta uma série de aumentos. Já na economia do país, o impacto maior será na indústria. A produção industrial vai ficar cada vez mais debilitada. Já está havendo aí uma projeção que o Brasil deve ter um crescimento de 0,3%, justamente pela produção industrial não conseguir responder. E eu creio que, com esses aumentos de custos, certamente a produção industrial vai ficar mais cara. Com isso vai ser repassado para o preço da mercadoria, vai ter dificuldade na comercialização das mercadorias, pode causar inflação e o Brasil não vai ter outro remédio do que aumentar as taxas de juros, que já estão em um nível muito alto no Brasil. Os problemas de energia do país já se arrastam por mais de um ano. O setor entrou em estado de alerta, depois que a escassez de chuvas levou as hidrelétricas a trabalharem com reservatórios a níveis baixíssimos. Hoje, estas usinas são responsáveis por 70% da energia produzida no Brasil. E com a seca castigando a região sudeste, principal produtora, todo o país sofre. Quem entende do assunto vê no carvão a solução ideal para o problema vivido no setor energético brasileiro. A produção de energia por meio do minério é mais barata do que a gerada nas usinas térmicas e pode livrar o país da dependência das hidrelétricas e, consequentemente, da água das chuvas. Nós deveríamos aqui no Rio Grande do Sul investir pela sua capacidade de geração na matriz do carvão. Hoje, as modernas usinas europeias, com a evolução da tecnologia, de filtros, elas não causam nenhum tipo de problema ao meio ambiente. Então, existe uma certa restrição quanto à geração de carvão, mas nós temos que avançar no Rio Grande do Sul e aproveitar esse potencial de carvão que tem para 500 anos. Hoje, o Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de energia eólica no país. Segundo o presidente do CREA, investir em mais parques eólicos pode ajudar a reverter a situação do setor, mas não deve ser considerado uma solução a longo prazo. Estamos hoje aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, com dois grandes parques eólicos sendo em obras. O parque eólico Cerro Chato em Livramento e o parque eólico de Santa Vitória do Palmar. Para a gente ter uma ideia, em Livramento, até 2020, deverão ser 500 aerogeradores, o terceiro maior parque eólico do mundo e mais o parque de Santa Vitória do Palmar. Esses dois parques a pleno, eles vão gerar, então, de 10% da potência de Itaipu. Então, a energia eólica, ela vai ajudar, mas ela não vai resolver o problema. O vereador de Porto Alegre, deputado estadual eleito pelo PSOL, Pedro Ruas, informou que vai abrir mão do reajuste de seu salário quando assumir a vaga na Assembleia Legislativa em fevereiro. Os deputados Tiago Simon, do PMDB, e Marcel Van Hatten, do Partido Progressista, também já abriram mão do aumento. Os parlamentares ganham hoje R$ 20.200 por mês. Com o aumento, o salário passaria para R$ 25.300. Informações sobre mudanças nos valores de multas de infrações de trânsito têm circulado pela internet e em aplicativos no celular. Mas o detalhe é que a maioria do que está sendo divulgado informalmente não é verdade. Por isso, a nossa reportagem foi até o Detran para esclarecer sobre o que realmente pode pesar no bolso dos motoristas. As informações que estão circulando pela internet falam em aumento de multas e também em suspensão da Carteira Nacional de Habilitação depois de 30 dias de vencida. Segundo o Detran, nada disso é verdade. Aqui comigo, o diretor-geral do Detran no Estado, Hildo Schinwelski. Bom dia. O que está circulando pela internet que não é verdade, diretor? Bom dia. Primeiro, é uma gama muito grande nas redes sociais de informações inverídicas, que não procedem, e que isso preocupa muito o Detran Gaúcho. Porque antes de compartilhar esse tipo de informações, as pessoas deveriam, então, se certificar com o Detran, com os órgãos oficiais, acessar o site do Detran, www.detran.rs.gov.br, e certificar que tem muitas situações que desprocedem e que isso causa um grande tumulto na comunidade, na população. E o Detran, então, busca orientar a população, dizendo que isso efetivamente não é verdadeiro. Por exemplo, essa questão de que as carteiras nacionais de habilitação seriam canceladas depois de 30 dias, se a pessoa não fizesse a renovação. É verdade? Existe esse cancelamento? Não é verdade. Qualquer cidadão, ele pode renovar a carteira de habilitação, ainda pelo prazo de 5 anos. A qualquer momento, né? Ele procura o Centro de Formação de Condutores, vai fazer o exame médico, se realizar uma atividade remunerada, o exame psicológico, pagar a taxa, R$ 166,72, e emitir a carteira de habilitação. Agora, algumas multas realmente aumentaram de valor em dezembro. Houve aprovação da lei em dezembro, que entrou em vigor em dezembro. Aquelas questões da velocidade em si, como racha, a questão do manejo perigoso, ultrapassagem, tiveram o fator multiplicado por 10 vezes, até um valor da multa em 1954, e em 1954 a questão da ultrapassagem, pelo acostamento e tal, que causa o perigo. Isso sim. Agora, aqueles valores que estão circulando na internet, para as outras situações, elas são improcedentes. Um jovem de 24 anos foi preso em Porto Alegre, com mais de mil doses de LSD. Segundo a Polícia Civil, esta foi a maior apreensão de drogas do ano no Estado. O morador de Canoas é suspeito de vender sempre em grande quantidade, e abastecer traficantes da capital e região metropolitana. O nome dele não foi divulgado. Os adesivos alucinógenos eram distribuídos, principalmente no bairro Cidade Baixa, na capital, e eram escondidos em livros. Na maioria dos casos, as cartelas eram coloridas e ilustradas com figuras de desenhos animados ou personagens ilustres. O aeromóvel que liga o aeroporto Salgado Filho ao Trens Urb, na zona norte de Porto Alegre, voltou a funcionar no fim da tarde. O veículo ficou mais de 12 horas parado nesta quarta-feira, devido a problemas elétricos. Segundo a Trens Urb, que administra o transporte público, houve uma falha em um dos fusíveis. Para quem precisou do serviço, a alternativa foi utilizar os ônibus da Infraero, que também fazem o deslocamento do aeroporto ao trem. Aeronautas e aeroviários vão paralisar as atividades das 6 às 7 horas da manhã nesta quinta-feira. É um protesto pela falta de acordo na negociação salarial com as empresas, que se arrasta desde setembro do ano passado. De acordo com o Sindicato dos Aeroviários, Porto Alegre tem 400 pilotos, 450 comissários de voo e mil funcionários que trabalham no aeroporto. A categoria quer aumento salarial e melhores condições de trabalho. Nós começamos pedindo 11, baixamos para 9, e agora na última semana, ainda para procurar chegar em um consenso, baixamos para 8,5. Infelizmente, a patronal não veio. E um item que é comum nas duas categorias é um pouco de qualidade de vida. Tanto aeronautas quanto aeroviários estão no limite. Durante a paralisação de amanhã, 80% dos aeroviários devem seguir trabalhando. Em média, de 10 a 12 mil passageiros são atendidos por dia aqui no aeroporto Salgado Filho. Durante a uma hora de parada, 18 voos podem ser afetados. As negociações começaram em setembro, a patronal desmarcou três reuniões, acabou jogando tudo para Natal e Ano Novo. Nós conversamos e chegamos à conclusão, para não tentar atingir a comunidade, a sociedade, vamos deixar passar Natal e Ano Novo. Deixamos passar, procuramos uma nova reunião que houve agora na segunda-feira, infelizmente não avançou nada, só nos resta agora deflagrar uma greve. Seis grandes redes varejistas foram multadas em quase 29 milhões de reais pelo Ministério da Justiça por venda casada, ou seja, quando as empresas comercializam produtos juntamente com a garantia estendida e outros serviços adicionais, sem a solicitação dos consumidores. Para não ser vítima, é importante o cliente ficar atento na hora das compras. Muitas pessoas já passaram por uma situação de venda casada. Geralmente eles tentam colocar o seguro embutido, aceita se tu quer ou não, né? Geralmente, olha, a gente não aceita porque nunca funciona o seguro. A operadora de telefonia já aconteceu, de a gente contratar um plano e quando vê tem taxas abusivas em cima ou promoção que é momentânea e depois aumenta o valor. A venda de produtos e serviços juntamente com seguros, planos médicos ou garantia estendida, sem a solicitação dos consumidores, é crime. Mesmo assim, é bastante comum. Porque, lamentavelmente, os fornecedores usam da fragilidade do consumidor, principalmente quando ele busca financiamento, crédito, cartão de crédito, contratação, por exemplo, uma festa, casamento, etc. Concessionária de veículo, quando financia um veículo, querem embutir um seguro, um seguro que é necessário, eu acho porque o bem fica alienado, mas eles, nesta indicação do seguro, eles querem condicionar uma determinada companhia de seguro. Para não pagar mais do que o produto ou serviço adquirido, é preciso que o consumidor adote algumas práticas no seu dia a dia, como questionar o que está sendo cobrado no momento da compra e também observar com atenção as contas que recebe e contratos que assina. O consumidor pode denunciar as empresas que praticam a venda casada. Além disso, deve procurar a justiça quando for prejudicado. Ele mesmo, posteriormente, a assinatura do contrato, ele denuncia, no caso da instituição financeira, Banco Central e nos demais casos de estabelecimentos, lojas, etc., PROCON, mas principalmente Delegacia do Consumidor e também Ministério Público. Apesar de ser um conflito individual, normalmente tem uma extensão coletiva. O CIN de Lojas afirma que orienta os estabelecimentos a não efetuarem a venda casada. Uma loja de varejo pode fazer uma venda de seguro ou até fazer empréstimos, mas que não seja uma venda casada, que não tenha a imposição de que tenha que haver a compra de um artigo junto com esse produto. Um relatório divulgado pelo Ministério das Cidades revela que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais desperdiça água em seu sistema de distribuição. Os dados de 2013 mostram que a média gaúcha supera a nacional. No estado, a Corsã, maior companhia de abastecimento, atende a cerca de 65% dos municípios. No Rio Grande do Sul, quase 7 milhões de pessoas consomem a água tratada pela Corsã. Desperdiçar esse líquido precioso custa caro para todo mundo. Mas não é só o consumidor que gasta a água em excesso. O problema também está na distribuição feita pela companhia. Os vazamentos nas tubulações correspondem a mais da metade da pedra de água distribuída. O restante é devido a ligações clandestinas e fraudes nos hidrômetros. A Corsã estima que algo em torno de 60% do índice, deste índice são vazamentos, então algo em torno de 20%. Ainda consideramos alto, ainda consideramos bastante alto e temos investido muito na reversão disso, na redução desta parcela. Segundo o último relatório sobre saneamento básico divulgado pelo Ministro das Cidades, os gaúchos estão no estado da região sul, onde mais se perde água potável antes mesmo de chegar às torneiras. O desperdício na distribuição passa dos 37% do total de água tratada. Índice superior não apenas ao de Santa Catarina e do Paraná, ambos com média de 33%. Também supera o percentual nacional de quase 37%. Para solucionar parte do problema, a Corsã afirma que investe em melhorias nos seus 24 mil quilômetros de tubulações. Mais ou menos a metade dessa rede foi executada na década de 70. Então, é natural que hajam procedimentos de substituição contínua e gradual dessas redes. A Corsã tem investido anualmente algo em torno de 20 milhões de reais para fazer substituições de redes no estado inteiro. E isto vem também reduzindo os nossos índices de perdas. O desperdício na captação, distribuição e consumo de água tratada também suga ainda mais os recursos hídricos, principalmente na região metropolitana. Sempre que você está retirando recursos, a água de um rio, você está diminuindo a disponibilidade daquela água para todos os usos. E no canto de vista ambiental, você está diminuindo a disponibilidade de água para a reprodução da vida silvestre. O que, em casos, por exemplo, de secas, pode aumentar o risco de mortalidades, de perda de vida silvestre. Começaram hoje as obras do viaduto de acesso da BR-290 à Avenida João Moreira Maciel, na zona norte da capital. A construção de 175 metros de extensão é um complemento à quarta faixa da freeway e vai ser implantada nas proximidades do quilômetro 96, próximo ao acesso à ponte do Guaíba, na pista litoral Porto Alegre. A construção do viaduto deve terminar em novembro. Durante este período, haverá um desvio de tráfego na Avenida João Moreira Maciel, no sentido centro-bairro. Mas a freeway não será interrompida. O objetivo da obra é melhorar o fluxo de veículos do litoral para Porto Alegre. O filme vai predominar na maior parte do Rio Grande do Sul amanhã devido ao avanço do ar seco. A instabilidade atmosférica pode provocar pancadas de chuva isoladas durante a noite na região norte. As temperaturas ficam mais baixas, com mínimas de 13 graus no centro do estado. Na região metropolitana, a quinta-feira será nublada. Em Porto Alegre, a máxima não deve ultrapassar os 26 graus. No norte, o sol aparecerá entre nuvens durante o dia e à noite a nebulosidade vai aumentar. Em Picada e Café, a mínima será de 16 graus. A fronteira oeste vai ficar parcialmente nublada. Em Quaraí, a máxima será de 27 graus. Na região central, a presença do sol não vai aumentar as temperaturas. Em julho de Castilhos, a mínima vai ficar em 14 graus. No sul do estado, a nebulosidade varia, intercalando períodos de sol com nuvens. Em Pinheiro Machado, a máxima não deve ultrapassar os 23 graus. Mais um caso de discriminação racial foi registrado na Assembleia Legislativa. A Frente Parlamentar contra o Racismo recebeu a denúncia de um publicitário que foi discriminado em uma boate no interior do estado. O caso aconteceu durante as festas de fim de ano em Sarandi, a 730 quilômetros de Porto Alegre. O publicitário Nilo Feijó foi a um pub da cidade com um cunhado, que o convidou para subir em um camarote. Ele foi impedido de entrar. Uma menina fez sinal com o braço e eu vi ela dizendo para mim que eu não queria um negro dentro do camarote. Aí começou um problema muito grande, né? Uma discussão. Fui retirado pelos seguranças da casa para o lado de fora. Nilo protestou. A Brigada Militar foi chamada. Ao invés de eles me perguntarem o que estava acontecendo, eu fui revistado, fui ameaçado. Ameaçaram de me jogar gás de pimenta no rosto, me ameaçaram de bater. Ele tentou registrar o caso na Polícia Civil, mas a delegacia estava fechada. Foi até um posto da Brigada Militar e contou o que tinha acontecido. Para a surpresa dele, a queixa foi registrada apenas como ameaça. No primeiro momento, quando eu pedi para ser registrado, os policiais não quiseram fazer o registro. E qual foi a explicação para ser registrado como ameaça? Que eu não tinha o nome da pessoa que fez, no caso, o caso de discriminação. O caso veio parar na Assembleia Legislativa. De volta a Porto Alegre, Nilo contou o que aconteceu para a Frente Parlamentar de Combate ao Racismo, que vai investigar a denúncia. A secretária da Frente Parlamentar não tem dúvidas de que se trata de um crime de racismo. Ele foi vítima de racismo, de discriminação racial. Ou seja, houve aí um ferimento ao Estatuto da Igualdade Racial que deixa muito claro. Quando você for restringido, impedido de acessar algum espaço pelo fato da cor da sua pele, você está sendo vítima de racismo. A Comissão de Direitos Humanos da OAB também vai investigar a denúncia. Um dos integrantes da comissão alerta que a legislação é falha em processos deste tipo. 66% dos denunciados por crime de discriminação racial acabam absolvidos. Nós vemos um país onde há um racismo velado. É justamente nesses momentos que a pessoa se mostra quem é, existe um mecanismo que lhe leva à absolvição. E vocês vão ver, as pessoas podem ver que, não raras vezes, as pessoas que estão respondendo por crime racial dizem eu tenho amigo negro, eu tenho parente negro, eu até sou um pouco negro, né? Por quê? Porque eles sabem que esses são argumentos suficientes para levá-los ou à absolvição ou a uma pena menor. A Frente Parlamentar contra o Racismo vai acompanhar o caso e orientou Nilo Feijó a fazer a denúncia junto à Corregidoria da Brigada Militar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.